Os atos contraditórios e os atos unitivos acumulam-se internamente em ti. Se repetires teus atos de unidade interna, nada poderá te deter. Companheiro de cela, companheiro de escravidão, já sabes por que te falo assim, verdade? Mas, pelo menos, já tens uma vantagem. Já sabes o segredo para escapar do cárcere. Muitas pessoas, a maioria, estão em nosso querido planeta, escravizados e encarcerados, mas sem o saberem, sem se terem apercebido disso. Assim, desconhecem o porquê de estarem escravizados e, muito menos, conhecem o segredo da liberação. Se consideraste a primeira parte desta mensagem, Se chegou à tua vida a palavra liberadora do décimo segundo princípio e se compreendeste porque um ato unitivo pode te levar à liberação, ao passo que um ato contraditório te joga nas profundezas escuras da consciência, Então, estás muito perto. Estás muito perto dessa compreensão e, como prêmio por haveres feito o inventário das contradições e dos hábitos que tens que erradicar, vou te passar o segredo do ato unitivo. Toma uma folha de papel e anota. Plano da ação consciente A partir de hoje e até o dia de tua liberação, não importa quando, amigo, se dentro de um dia, um minuto, uma hora ou um século, todos os dias, tens que ter o propósito de praticar um ato unitivo conscientemente. Como se faz isso? Ponto 1 Primeiro Deve ser presidido por uma ideia Um ato unitivo deve ser presidido por uma ideia Pode ser Uma ideia de altruísmo Uma ideia de verdade Uma ideia de justiça Uma ideia de harmonia Uma ideia de beleza Uma ideia de caridade Uma ideia de sabedoria Uma ideia de entendimento Um ato de vontade Uma ideia de misericórdia Uma ideia de bondade Qualquer uma dessas ideias, cada dia, elege uma dessas ideias Logo passamos ao ponto 2 Deves pensar conscientemente Por que e para que vou praticar essa ideia, esse ato? Suponhamos que legeste uma ideia de altruísmo Uma ideia de fazer algo por alguém Deves pensar conscientemente Por que vou fazê-lo? E para que vou fazê-lo? Ponto 3 Deves realizar a ação sem esperar nenhum resultado em troca Nenhum resultado, repito Deves realizar a ação de altruísmo sem esperar nada Absolutamente nada em troca Ação pelo simples fato de realizar a ação unitiva Por amor Deves realizar a ação mesmo Ponto 4 Deves pensar qual era a melhor maneira de levar essa ideia a cabo Ponto 5 Por meio de tua visão criadora Deves desejar levar essa ideia a cabo Ponto 6 Depois de haveres pensado qual é a maneira de levá-la a cabo Deves buscar se existe uma maneira ainda mais perfeita De levar a ideia de altruísmo a cabo E ponto 7 Põe mãos à obra para levar a ideia de altruísmo a cabo Esse seria um ato unitivo Ao realizá-lo, seria um ato unitivo Aí estão os 7 pontos da ação consciente O segredo de como realizar atos unitivos Assim que, amigo De hoje em diante E enquanto vivas Cultiva toda a ideia que possa te fazer evolucionar Que possa evolucionar tua mente Tuas emoções E teu corpo físico Toda a ideia que te aproxime de teu Criador Toda a ideia que te acerque de teu próximo De tua esposa De teus filhos Toda a ideia que possa te desenvolver em teu trabalho Não economicamente Mas fazer de ti uma pessoa mais eficiente Toda a ideia que possa te levar à perfeição Toda a ideia que possa trazer benefício à humanidade Toda a ideia que possa beneficiar a sociedade e a urbanização onde vives Toda a ideia que possa gerar a harmonia com teus familiares Submete-as ao plano de ação unitivo e consciente Decide-te e faz todos os dias No mínimo uma vez ao dia Faz disso a coisa mais importante de tua vida A mais importante de tua vida Logo, todos os dias elege um hábito Um hábito contraditório Um hábito que te faz involucionar Algo que fazes e que vai contra a lei Que vai contra teu mundo Que vai contra teu próximo E aplica-lhe a ação consciente e unitiva Durante sete dias Cada hábito Trata de erradicá-lo Durante sete dias Primeiro Tens que observar Como funciona em mim o hábito Qual é a parte minha Que me impulsiona a fazer a besteira Após uns dias de observação Tens que tomar o plano de ação E aplicá-lo ao hábito oposto Ou seja Se és egoísta Se és altruísta Se és mentiroso Com respeito a algo Diz a verdade sobre isso E assim sucessivamente Se comes muito Faz o oposto Mas não o oposto contraditório Senão Que o oposto unitivo Deves pensar Por que e para que vou fazer isso Já que Se como muito Isso me prejudica Então Deves pensar acerca disso Deves pensar Por que e para que vou comer menos Deves sentir a bondade Deves sentir a bondade do fato De comer menos Deves buscar a melhor maneira de fazê-lo A maneira mais inteligente E se há uma maneira perfeita de comer menos Sem que te saia o tiro pela culatra Logo Não te esqueças Em toda ação unitiva Com terceiras pessoas Não podes esperar nada em troca Tens que empreendê-la unicamente Para lograr o ato unitivo O outro segredo do ato unitivo É simples Elege sete pessoas Que vivam em teu mundo Transmite-lhes Essa mensagem Ajuda-as A compreendê-la A verem sua verdade E ensina-lhes A realizarem atos unitivos Esse é o segundo Grande segredo O primeiro é A ação consciente O segundo é A ação desapegada Ajudando ao próximo A realizar atos unitivos O terceiro grande segredo É a oração Não a oração de ir à igreja aos domingos E dizer O Pai Nosso Em absoluto, amigo É compreender Por que e para que vou orar Sentir o desejo De te dirigir A teu Criador Busca qual é A melhor maneira De fazê-lo Terás que elaborar Tua própria oração Buscar a maneira Perfeita de orar Orar Sem esperar Nenhum tipo de resposta Nenhum tipo de resultado E ensinar outras pessoas A fazerem o mesmo Não importa Se levas meses Até aprenderes a orar Esse é o maior ato unitivo Que pode realizar Um candidato A liberação O de se comunicar Corretamente Com seu Criador O segredo da oração O quarto ponto O quarto segredo Do ato unitivo Cada vez que realizas Um ato unitivo E podes sentir o poder Da vontade do Criador em ti Agradece em teu interior Dá graças internamente Por haveres podido Realizar um ato unitivo Agradece em teu interior Cada vez que agradeces A bondade O amor A vontade E a compreensão Que sentiste Ao realizar o ato unitivo Estarão se acumulando Como força No teu depósito De ações unitivas O quinto ponto O quinto segredo Quando te encontrares Em dificuldades Quando sentires Que tua parte impulsiva Quer te levar A um ato contraditório Quer te levar A violação De um princípio De uma lei Pede com fé A teu Criador E aquilo que acumulaste Aquela força Que acumulaste Através de teus atos unitivos Te ajudará Te dará forças Naquele momento Para poderes Equilibrar a balança E não cometer o erro Que tantas vezes Cometeste no passado Esses são os cinco Grandes segredos Que podem te ajudar Na realização Da ação unitiva Como podes ver Tens que trabalhar Tens que fazer disso A coisa mais importante De tua vida A mais importante De tua vida Trata-se de tua liberação Trata-se de tua vida Trata-se de te converteres Em um ser humano livre Mas tens que ser paciente Contigo mesmo Tens que ir lentamente És um neófito Na prática E execução Dos princípios cósmicos E tens que saber Que neste momento Não podes realizar Tudo o que compreendes E que tens que ir Aprendendo Todos os dias A ser um profissional Um profissional Da liberdade Um profissional De tua união Com teu próximo E com teu Criador Tens que estar consciente De teus hábitos Do passado Tens que estar consciente Que teus hábitos Do passado Pesam Que teu corpo Pesa Que tuas ações Contraditórias Pesam Tens que levar Tudo isso Em conta Tens que rechaçar O desalento A depressão A angústia O desânimo Tens que ser astuto E desperto Não deves permitir Que te derrotem Tudo isso Pesa E pesará Se apesar De haveres estudado Os doze princípios Se apesar De haveres meditado E refletido Acerca deles E se apesar De haveres posto Tua boa vontade Para realizá-los E se Com tudo isso Ainda permanecem Obscuros Para ti Se ainda Encontras Grandes obstáculos Em teu caminho Então Busca aquelas pessoas Que antes de ti Transitaram por ele Elas te ajudarão Assim Como tu farás O mesmo Com outras pessoas Que depois de ti Começarão a realizar Os princípios De libertação E que necessitarão De tua ajuda Essas pessoas As que transitaram E já estão livres Ou em vias De liberarem-se Portanto Mais evoluídos Te abrirão O coração Irão te compreender Se tens Boa vontade E intenções Sinceras Elas estão Por aí Estão A teu lado Trabalham Caladas E silenciosamente Somente As pessoas Que buscam Se liberar As reconhecem E buscam Sua companhia Assim que Prepara-te Amigo Todos nós Cruzamos Por onde Tu vais Cruzar Todos nós Tivemos Nossas dúvidas E nossos Temores Todos nós Sentimos Num momento Dado A depressão O conflito A angústia Os problemas Com o mundo Externo Todos nós Éramos Armazéns Completos De atos Contraditórios Nenhum De nós Sabia Sequer O que era Um ato Unitivo Nem o que era A palavra União Choramos Nos debatemos Fizemos besteiras Mas logo Chegamos A única Conclusão Possível A mesma Que tu mesmo Chegarás Mais cedo Ou mais tarde Terás que fazê-lo Mais tarde Ou mais cedo Terás que cruzar Por esta porta Por que não começar Hoje mesmo Por que esperar Que os golpes Uma e outra vez Uma e outra vez Te levem moribundo A querer fazer isso Companheiro de vida Filho de meu pai Irmão Considera-te afortunado Por receber essa mensagem Considera-te afortunado Pela oportunidade De te inteirar Dos princípios De luz Valora O que teu ser Atraiu Para ti Valora O fato De seres Um candidato A liberação Milhões De outras células De nosso pai comum Estão sucumbidas Hoje Em plena obscuridade Ignorância E inconsciência Estão sendo levadas Por seus impulsos Uma e outra vez Violando os princípios E as leis Do cosmo Considera-te pois Afortunado E valora o fato De pertenceres Ao círculo De candidatos A voltar a casa A voltar ao nosso pai Mas recorda-te Deves te calar Tens que calar Ao falares Perderás força Ninguém Ninguém deve se inteirar De que tens o plano Para escapar da prisão E ser livre Especialmente Aqueles que estão Muito felizes E que nem sequer Se dão conta De que estão Encarcerados Morde a língua Várias vezes Antes de falar Aos que não estão Interessados Em se liberar O axioma Dos grandes mestres Liberadores De todas as épocas Tu já o sabes Seguramente Muito bem Saber Já o sabes Querer Dependerá Do trabalho Que faças Se levares a cabo O que está Nos doze princípios Irás querer Atrever-te Ousar Também Se levas a cabo O conteúdo Dos doze princípios Terás a força Para fazer E o farás E se calas Terás o dobro Da força Recorda-te disso E grava-o Em tua mente Os que estão Felizes Na prisão Planeta Os que estão Inconscientes Da existência De nosso Criador Da existência De um mundo De luz Da existência Da liberdade Não deixes Que se enterem De teus planos Para escapar Da prisão Cuidado Poderás Cerrar de novo As portas Da prisão Por muitos milênios Tens que esperar Que eles se deem Conta e despertem E somente Com aqueles Que despertaram Somente com aqueles Que já estão Programando um plano Para escapar É com quem É com quem Podes falar Com eles E com os que estão Do outro lado Do cárcere Aos quais Podes falar Em teu plano interno Estão dentro De ti E podes lhes E podes lhes falar Solicitar Solicitar Lhes conselhos Pedir Lhes ajuda Força E ânimo Estamos contigo Somos tu mesmo Sentimos O que sentes Agora Não permitas Que as dúvidas Te dominem É preferível Uma liberação Das circunstâncias E das influências Do mundo Perigosa Do que Uma escravidão Comoda Se sensato Nosso pai Te chama Por meio Dessa mensagem De volta A casa Os irmãos Maiores Necessitam De ti O mundo Necessita De ti A humanidade Necessita De ti A sociedade Necessita De ti Tua família Necessita De ti Mas Não como És hoje Todos Necessitamos De ti Com livre Arbítrio Com uma vontade Poderosa Com uma mente Tranquila E clara Com consciência Desperta Com emoções Equilibradas Com força E poder Para fazer E com um corpo São Que possa te levar A realizar Tudo aquilo Que necessitamos E que tu Necessitas Também Irmão O cosmo Clama Por nós Chegou A hora Estão Soando Sinos Da liberdade Para os próximos Dois mil Anos Essa É tua Oportunidade Tens Livre Arbítrio Deverás Decidir A quem Queres Obedecer Se a tua Consciência Livre Ou se A teus Instintos Baixos É tua Vida Cumprimos Com nosso Dever De te Passar A mensagem Do décimo Segundo Princípio Para tua Liberação Se não O fizeres Hoje Terás Que fazê-lo Algum Dia Que Todo Nosso Criador Absoluto Te Bendiga Te Cuide E Te Guarde Que Te Dê A coragem O Valor O Ânimo E A luz Que Ilumine Teu Caminho Graças Por teu Tempo E Por tua Atenção Graças Irmão Tchau